Fala pessoal, tudo bem? Está estudando matemática e não consegue aprender lei dos cossenos? Vem comigo, que esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para concursos, lei dos cossenos em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então pessoal, esse é o lema da família MPP. Juntos, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Vamos lá pessoal, antes de começarmos a quebrar as questões, Primeira coisa que você vai fazer. Aqui embaixo, em algum lugar, na descrição do vídeo, tem o link do material da aula. Então, primeiro passo, primeira coisa, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, olha aqui para a minha mão. Somos mais de 500 mil inscritos. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Lindo, legal. E agora pessoal, recadinho dado, sem mais delongas, caneta e papel na mão, vamos dar início à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta, vá lá no nosso Instagram. E agora, bola rolando no Maracanã, vamos dar início à nossa aula, lei dos cossenos. Mas antes de chegar na lei dos cossenos, para não ter gritaria, vamos relembrar o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis. Quais seriam os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Resumindo a história, você tem que memorizar essa tabelinha. Você tem que estar em dia com o seno, o cosseno e a tangente desses caras. Então, antes da formulazinha da lei dos cossenos, do nosso teorema, vamos trocar uma ideia. Vamos montar essa tabelinha. Vamos lá, pessoal. Para montar essa tabelinha, tem um macetezinho. Na verdade, é uma música. É o método MPP na veia. Vamos lá. Você vai memorizar essa música e você vai conseguir montar essa tabela. Então, se você memoriza a música, você consegue montar a tabela. Vamos lá. Como é a música? Primeiro, eu vou cantar a musiquinha para vocês. Presta atenção na música. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente. Veja só. Você. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Marcão, não acredito. Agora, eu vou cantar a música e vou montar a tabela. Presta atenção. Olha aí. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Vamos lá. Começando a musiquinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Olha lá. Você põe a raiz no 3 e no 2. Olha aí. A tangente é diferente. Veja só. Você. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Está aí a tabelinha montada. Então, a música, pessoal, com certeza, ela ajuda a montar a tabela. Então, essa tabelinha, resumindo a história, tem que estar no sangue. Eu só estou consertando aqui alguns valores que saíram aí meio torto, né? Meio mandraque. Mas, enfim, essa é a nossa tabela. Beleza? Essa é a nossa tabelinha que você tem que memorizar esses valores. Só estou ajeitando aqui a tabela e trocando uma ideia com vocês. Com certeza, a aulinha vai ficar aí gravada e você pode assistir quantas vezes você quiser. Agora, pessoal, vamos lá. Olha como essa tabela é importante. Quanto vale... Presta atenção. Você vai colocando aí para mim no bate-papo. Quanto vale o seno de 30? Pô, Marcão, o seno de 30, olhando na tabela, vale quanto? Meio. Quanto vale a tangente de 60? Olhando a tabela, a tangente de 60 vale raiz de 3. Quanto vale o seno de 45? Olhando a tabela, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. E assim a gente pode ir brincando com a tabela. Só que na aulinha de hoje, pessoal, o que é mais importante para a gente é o cosseno. Na aulinha de hoje, o mais importante aqui para a gente é o cosseno. Eu vou até pintar o cosseno de outra cor para chamar a sua atenção. Vou pegar aqui o marca-texto e vou sinalizar aqui o cosseno com uma outra cor. Vou colocar aqui de vermelho. Ó, cosseno. Cosseno de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 vale quanto? Meio. Então, para a aulinha de hoje, o que interessa para a gente é o cosseno desses caras. 30, 45 e 60. Se você tem o cosseno de 30, você também tem o cosseno do seu suplementar. Por quê? Já ia esquecendo de falar isso para vocês. Cosseno de teta é igual a menos o cosseno de 180 menos teta. Essa é a jogada. Beleza? Cosseno de teta é igual a menos o cosseno de 180 menos teta. Então, vamos lá. Quanto vale o cosseno? Ó. Quanto vale o cosseno de 150 graus? Bom, vou jogar ali na fórmula. Tá? Cosseno de 150 graus vai ser igual a menos o cosseno de 30. Por quê? 180 menos 150 vai dar 30. Então, se eu tenho o cosseno de 30, eu tenho o cosseno de 150 graus. Quanto vale o cosseno de 150 graus? É o oposto. Vale menos a raiz de 3 sobre 2. Eu estou indo no sapatinho aqui com vocês. Deixa eu sair daqui. Porque isso é importante. Para a gente aplicar a fórmula da lei dos cossenos, a gente precisa desse conhecimento. Então, vamos lá. Cosseno de 135. Você vai anotando tudo isso aí. Como é que eu encontro o cosseno de 135? Aí eu vou jogar lá na fórmula. Cosseno de 135 vai ser menos o cosseno de 45. Por que 45? Porque 180 menos 135 vai dar 45. Só que o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ser o oposto. Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Todo mundo está acompanhando o raciocínio? É só jogar ali na fórmula. Então, se você tem o cosseno de 30, você tem o cosseno de 150. Porque se eles são suplementares, o cosseno é sempre o oposto. A ideia é essa. Então, vamos lá. Seguindo aqui a lógica. 150, 135 e 120. Cosseno de 120. Quanto vale o cosseno de 120? Aí eu vou jogar na fórmula ali. Vou achar o seu suplementar. Cosseno de 120 vai ser menos o cosseno de 180 menos 120, que vai dar 60. Como já sabemos, o cosseno do suplementar é sempre o oposto. Se o cosseno de 60 é 1,5, o do seu suplementar é menos 1,5. Então, pessoal, qual é a ideia? Resumindo a história. Você tem que saber o cosseno de 30, 45 e 60. E você também tem que saber o cosseno dos seus suplementares. Que é 150, 135 e 120. Legal? Então, isso aí tem que estar na tua cabeça. Já deixa tudo anotadinho. Porque daqui a pouco a gente vai aplicar isso nas questões. Legal? Do seno, cosseno e tangente, passamos agora. Relembramos, né? O seno, cosseno e tangente. Agora, pessoal, passamos para a lei dos cossenos. O que seria a lei dos cossenos, pessoal? Não vou ficar aqui de quiri, quiri, corococó, não. Tá? A lei dos cossenos, numa linguagem nossa, nada mais é que uma fórmula que estabelece uma relação entre o ângulo e os três lados do triângulo. Vamos começar a nossa fórmula sempre, sempre, sempre com o lado oposto ao ângulo. Então, a nossa fórmula sempre começa com esse cara. A nossa referência é sempre o lado que está oposto ao ângulo. Aí, como ficaria a nossa fórmula? Olha lá, identifiquei o lado que está oposto ao ângulo. Agora, eu vou montar a minha fórmula. O lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado menos duas vezes o produto entre eles, seria B vezes C, isso vezes o cosseno do ângulo que, no caso ali, eu chamei de θ. Então, essa fórmula tem que estar na tua cabeça. A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC vezes o cosseno do ângulo o cosseno do ângulo formado entre eles. Parece complicada, mas não é. É muito tranquila a aplicação dessa fórmula. Beleza? E agora, o que eu vou pedir para você? Que você deixe do lado anotado o valor do seno, perdão, o valor do cosseno que a gente viu anteriormente e essa formulazinha, porque agora a gente vai fazer as aplicações. Beleza? Vamos colocar em prática isso daí, pessoal. Como é que a gente aplica essa fórmula no exercício? Está aqui. Ele está pedindo para a gente o valor de x, correto? No triângulo ABC. O valor de x em centímetros no triângulo ABC é... Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Temos um ângulo... Temos um ângulo... Deixa eu até voltar. Acho que dá para ficar aqui no cantinho. Como é que eu sei que é para aplicar aqui a lei dos cossenos? O que eu falei para você? A lei dos cossenos é uma fórmula que estabelece a relação entre o ângulo e os três lados do triângulo. Então, está aqui. Temos o ângulo... temos o ângulo e temos aqui os três lados do triângulo. Então, isso aí é a lei dos cossenos. Aí já tem que estar na tua cabeça aquela formulazinha. Mas, para você não errar a aplicação daquela fórmula, vamos estabelecer aqui quem é o A, quem é o B e quem é o C. É muito fácil. O A é sempre o cara que está oposto ao ângulo. Qual é o lado que está oposto ao ângulo aqui? É o X. Então, o X vai representar o A. o B vai ser representado pelo 5 e o C vai ser representado pelo 3. Então, a ideia é sempre essa. Vamos começar sempre pelo A. O A é quem? Quem é o A? O A é o cara que está oposto ao ângulo. Então, identificamos aqui o A, o B e o C. Agora, vamos aplicar a fórmula. Aqui a formulazinha. A2. É igual a B2 mais C2 menos 2BC vezes o cosseno do ângulo. No caso, o ângulo aí sabemos que é 60. Aí, substituindo. O A vale quanto? É só substituir. X². O B é 5. Vai ficar 5². Mais 3², que é o C. menos o produto entre eles. Seria 5 vezes 3. Vezes o cosseno de 60. Vamos lá. Agora, eu quero a sua participação. Quero que você participe da aula. Olhando aí nas suas anotações. Qual é o valor do cosseno de 60? Vou até molhar aqui a palavra. Está tudo anotadinho aí. Qual é o valor do cosseno de 60? Vou marcar um cosseno de 60. Na minha tabelinha. Está dando quanto? 1,5. Aí, acabou, pessoal. Facão 1, 2. Pou, pou. Aí, simbora. Enxugue as lágrimas e vamos lá. Vai ficar X² igual 5², 25. mais 3², vai dar 9, né? Isso tudo menos 15. Legal. X² vai ser igual 25, mais 9. 25, mais 9, vai dar 34, não é isso? 34 menos 15, vai dar 19, né? Deixa eu ver se cortou ali, não. Então, X vai ser igual a raiz quadrada de 19. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Legal? Isso é treinamento, né? Com certeza, quando chegar no final da aula, você vai memorizar a fórmula e vai, com certeza, entender o que eu estou tentando aqui passar para você. É treinamento. Na primeira questão, sempre fica uma dúvida ou outra. Então, vamos lá. Engole o choro e simbora. É prática. Pelo triângulo ABC Pega a visão. Pelo triângulo ABC o valor de X² mais 6X é Pessoal, lei dos cossenos. Por que lei dos cossenos? Temos um ângulo Só você lembrar disso. Temos um ângulo e os três lados do triângulo. Temos um ângulo e os três lados do triângulo. Então, já sabemos que essa relação entre esses caras é chamada de lei dos cossenos. Só que, para começar a fórmula, eu preciso do A. O A é o lado que está oposto ao ângulo. Então, pergunto aos senhores qual é o lado que está oposto ao ângulo de 120 graus? É o 6 raiz de 5? É o 6 ou o X? Coloca aí para mim no bate-papo. Primeira coisa, eu quero saber qual é o lado que está oposto ao ângulo. Por quê? Essa é a nossa referência. Eu preciso desse cara para montar a fórmula. Então, pessoal, o lado que está oposto ao ângulo com certeza é o 6 raiz de 5. Então, ele é a nossa referência. Então, esse cara é o A. Então, se eu tenho o A, os outros dois com certeza vai ser o B e o C. Aí, um abraço, pessoal. Você só vai errar se você quiser. Qual é a formulazinha? Toda questão você escreve a fórmula, porque você acaba memorizando. A2 é igual a B2 mais C2 menos 2 BC vezes o cosseno de 120. Legal. O A vale quanto? 6 raiz de 5. Então, vai ficar 6 raiz de 5 ao quadrado. Aí, é a substituição, pessoal. É a aplicação de fórmula. 6 raiz de 5 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. É só trocar a letra pelo número. É muito simples. Mais x ao quadrado menos o produto entre eles. Então, vai ficar 6 menos 2 vezes 6 vezes x vezes o cosseno de 120. Vamos lá. Olha aí nas suas anotações. Quanto vale o cosseno de 120? Vamos lá. A ideia do suplementar. Se eu tenho o cosseno de 60, eu tenho o cosseno de 120. E são suplementares. Olha aí nas suas anotações. Está tudo aí bonitinho. Enquanto isso, melhor bebida do momento. Água. Vou molhando aqui a palavra. Marcão, lágrimas estão rolando. É isso aí. Melhor chorar no aulão do que na prova. No final, vai dar tudo certo. Por quê? Matemática é repetição. Cara, tudo se repete. Depois que você pega a manha, cara, tudo se repete. É prática. Vamos lá. Qual é o cosseno de 120? Não vai me enrolar, não. Coloca aí no bate-papo. Pô, Marcão. O cosseno de 120 vale menos meio. Isso é importantíssimo. Menos meio. É sempre negativo. Vou passar o facão aqui no 2. Pou! Pou! Lindo demais. Aí, pessoal, qual é a parada? Eleva e corta, né? 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. Raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. Vai cortar a raiz, não é isso? 6 ao quadrado. 36. Mais x ao quadrado. Menos com menos dá mais. Esse sinal negativo, ele não sumiu da parada, não. Olha aí. Aí vai rolar um trauma. É zero trauma. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar mais 6x. Legal. Tia Teteca. Letra de um lado, número do outro. 36 vezes 5 vai dar 180. Ó, tranquilão na nave. Isso é igual a 36 mais x ao quadrado mais 6x. Tudo lindo. Por quê? É isso aqui que nós queremos. A gente quer encontrar o valor desse cara aqui, ó. Então, como é que eu vou encontrar o valor desse cara? É só eu jogar o 36 para o outro lado. Então, x ao quadrado mais 6x vai ser igual a 180 menos 36. 180 menos 36 vai dar quanto? 140 e 4. Tudo lindo. Zero trauma. Qual é a opção correta? Letra D de dado. Então, pessoal, quebramos aí a segunda questão com a formulazinha da lei dos cossentos. Vamos lá. Mais uma questãozinha para a gente massificar isso daí. Olha o que ele está pedindo. Na figura, o valor do cosseno de A é... Ele está pedindo o cosseno do ângulo A. Olha aqui o ângulo A. Qual é a parada? Temos aqui um ângulo. Sempre a mesma história. Temos aqui um ângulo. Ó, temos aqui um ângulo. Um ângulo. E temos aqui os três lados do triângulo. Se temos um ângulo e três lados do triângulo, qual é a formulazinha que a gente vai aplicar? Lei dos cossentos. Então, isso já está amarrado. Já está aí. Já tem que estar com isso aí na cabeça. Um ângulo e os três lados do triângulo. Lei dos cossentos. Para aplicar a formulazinha, a gente precisa identificar na figura qual é o lado que está oposto ao ângulo. É muito simples. Você vai parar e vai analisar. Qual é o lado que está oposto ao ângulo? O lado que está oposto ao ângulo vai ser sempre a nossa referência. O lado oposto ao ângulo é sempre a nossa referência. É o A. É isso? A gente vai chamar ele de A. Então, o A vale quanto? Cinco. Não é isso? E os outros dois, consequentemente, seriam o B e o C. Aí, pessoal, de novo, é a aplicação de forma. Identificou o A, o B e o C, é só jogar na forma. A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC vezes o cosseno do ângulo. Não é isso? Aí, vamos lá. Quanto vale o A? O A vale cinco. Então, vai ficar cinco ao quadrado é igual a seis ao quadrado, que é o B, mais 4 ao quadrado, que é o C, menos 2 vezes 6 vezes 4. Ou seja, é o produto entre eles. Isso vezes o cosseno do ângulo. É a aplicação de forma. Não tem muito o que entender aqui. É memorizar a fórmula, memorizar o cosseno dos ângulos e aplicar. Simples assim. Aí, vamos lá. Virou matemática agora. A quantia. Cinco ao quadrado vai dar 25. Seis ao quadrado 36. Quatro ao quadrado 12. Isso menos seis vezes quatro 24 vezes dois 48. Menos 48 cosseno de A. Aí, mete bala aqui na continha. 25 vai ser igual a 48 menos 48 cosseno de A. 25 menos 48 isso aí vai dar está errado está errado aqui. Para tudo. já é errado está vendo? É o inimigo agindo. Já vi que está errado aqui. Aqui é sem cortes. Beleza? Você já deve estar abrindo o berreiro aí. Vamos lá. 5 ao quadrado 25 já vi onde eu errei ali. 6 ao quadrado 36 é o inimigo agindo. 4 ao quadrado 16 está louco? Menos aqui está certo. Menos 48 não é isso? 6 vezes 4 24 menos 48 se errar o cálculo ali perde a questão. 25 é igual vamos lá 6 6 12 vão 3 4 5 52 agora sim menos menos 48 cosseno de A letra de um lado número do outro então ficaríamos aqui com menos 48 cosseno de A igual a 25 menos 52 25 menos 52 deixa eu sair dali que vai cortar 25 menos 52 vai dar menos 27 nisso vai dar menos 27 menos com menos vai dar mais então cosseno do ângulo A vai ser igual a 27 dividido por 48 simplificando aqui por 3 vai dar 9 16 avos gabarito letra delta letra D de W legal? então pessoal matamos aí mais uma questão de lei dos cossenos e para aliviar um pouquinho vamos a uma prova real uma prova real de que estamos no caminho certo que realmente estamos mudando através da matemática do raciocínio lógico enfim através dos estudos que nós disponibilizamos aqui melhor dizendo através das aulas gratuitas que nós disponibilizamos a vida das pessoas vamos lá rapidez olha aqui o depoimento do Gutierrez queria agradecer aos professores Marcão e Renato consegui acertar 4 questões de 5 no concurso da EBSER porque comprei o curso de vocês assisti a uma aula no Youtube acreditei no método e graças a Deus acreditei no método e graças a ele aprendi raciocínio lógico como esquecer do Pé é mais não do Mané e do Neymar muito obrigado mesmo grande abraço a vocês continue com esse método ajudando mais e mais pessoas a ter zero trauma da matemática e do raciocínio lógico então pessoal está aí o caminho dele sempre começa assim a jornada o aluno começa a assistir as nossas aulas gratuitas gratuitas aqui do canal do Youtube e o próximo passo já é um link direto assistiu aqui no Youtube o cara vai lá compra o curso no site e decola porque lá no site no nosso curso completo de matemática o nosso módulo completo nós ensinamos passo a passo como guerreiro estudar damos as ideias dos macetes as técnicas quais os principais assuntos cobrados nos concursos ou seja a gente deixa realmente o aluno de cara pro gol então muito obrigado Gutierrez parabéns você fez o seu investimento num momento difícil aí do país porque essa crise é a pandemia mas a crise financeira já está aí nos perturbando já há tempo mas ele mesmo assim comprou o curso e o resultado não poderia ser outro parabéns e muito obrigado pelo seu depoimento e não posso esquecer da nossa última questão de lei dos cossenos olha aí pessoal mais uma questãozinha para a gente treinar vamos lá uma praça uma praça tem um formato triangular as medidas dos lados desse triângulo são raiz de 37 4 e 3 qual a medida do ângulo oposto ao maior lado primeira coisa qual é o maior lado desse triângulo é raiz de 37 4 ou 3 coloca aí no bate-papo para mim qual é o maior lado dos 3 eu preciso disso para matar a questão vamos lá qual é o maior lado dos 3 raiz de 37 4 ou 3 enquanto isso eu vou desenhando aqui o triângulo já vou adiantando aqui o desenho do triângulo pô Marcão o maior lado com certeza é a raiz de 37 por quê? raiz de 37 vai ser 6 e alguma coisa por quê? raiz de 36 não é 6 o bisu é você achar o quadrado perfeito mais próximo então qual é o quadrado perfeito mais próximo do 37? é o 36 e a raiz de 36 é quanto? é 6 então vou até colocar aqui no cantinho para você entender o que eu estou falando ele está pedindo a raiz de 37 só que você sabe que a raiz de 36 é quanto? 6 então uma coisa é certa a raiz de 37 vai ser mais vai ser maior do que 6 pronto vai ficar mais claro para você pois se a raiz de 37 ela é maior que 6 com certeza ele é o maior lado sim ou não? então pessoal aí zero trauma matamos a questão o ângulo oposto ao maior lado ele vai estar oposto a raiz de 37 então a raiz de 37 vai estar oposto ao ângulo e os outros lados já sabemos que é o 3 e o 4 aí pessoal o que a gente combinou? a gente começa a fórmula sempre pelo lado oposto ao ângulo então esse cara aqui o raiz de 37 vai ser o A ele é o A da fórmula porque o A é sempre o lado que está oposto ao ângulo é receitinha de bolo não muda se raiz de 37 é o A o 3 e o 4 vai ser o B e o C acabou qual é a fórmula da lei dos cossenos? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes o produto entre eles B e C vezes o cosseno do ângulo que no caso ali seria o cosseno de teta aí pessoal montou a fórmula é só substituir o A quanto vale o A? raiz de 37 então vai ficar raiz de 37 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos menos 2 vezes o produto entre eles ou seja 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo que não sabemos aí é continuar ali com a continha virou matemática básica vamos lá raiz de 37 ao quadrado vai dar 37 isso é igual a 3 ao quadrado que é 9 mais 4 ao quadrado que é 16 menos 2 vezes 3 6 6 vezes 4 24 tudo lindo 37 é igual 9 mais 16 25 menos 24 cosseno de teta 37 opa eu vou fazer aqui o cálculo direto vou jogar o 25 para o outro lado quanto é que dá 37 menos 25 vai dar 12 12 é igual a menos 24 cosseno de teta multiplicando todo mundo por menos 1 ficaríamos com 24 cosseno de teta igual a 12 deixa eu sair dali que vai cortar perdão igual a menos 12 né multipliquei todo mundo por menos 1 cosseno de teta cosseno de teta vai ser igual a menos 12 dividido por 24 que simplificando vai dar menos 1 olhando aí nas suas anotações vamos lá para a gente finalizar nossa aula vamos lá deixa o marcão feliz vamos ver se você prestou atenção na aula chegamos a essa conclusão aqui que o cosseno de teta é igual a menos 1 olhando aí nas suas anotações lá no início da aula quando a gente montou a tabela qual é o ângulo que tem o cosseno igual a menos 1 coloca aí no bate-papo para a gente finalizar a nossa aula por favor pô marcão o ângulo que tem o cosseno igual a menos 1 é o ângulo de 120 graus então olhando ali as opções gabarito letra B e essa foi a nossa última questãozinha agora que eu não acredito volta por favor pelo amor de Deus agora que eu estava aprendendo pô é isso aí pessoal uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês né uma coisa que eu tentei mostrar aqui para vocês que matemática é repetição não adianta você não vai aprender matemática só com teoria você tem que aprender a teoria e já ir para a prática eu tenho que pegar a fórmula e mostrar para você pô como é que eu aplico essa fórmula é assim então você vê que segue uma receita segue uma lógica não muda a ideia aqui é sempre essa como é que eu sei pô que é o probleminha de lei dos cossenos qual é a ideia que a gente trocou é uma relação entre o ângulo e os três lados do triângulo então é uma formulazinha que estabelece uma relação entre o ângulo entre um ângulo e os três lados do triângulo e o mais importante e o mais importante é sempre o A o A é o lado que está oposto ao ângulo você sempre vai começar a fórmula por aí sempre pelo A quem é o A o A é o lado que está oposto ao ângulo aí depois você vai brincando então pessoal é isso aí primeiramente muito obrigado por você estar aqui nesse dominão é a quarentena MPP matemática para passar não vai parar estamos juntos o nosso site está funcionando temos um curso já ia até esquecendo de falar aqui para vocês é o nosso módulo completo de matemática se você quer mais exercícios se realmente você quer potencializar os seus estudos dá uma olhadinha no nosso site que com certeza o nosso módulo completo vai te levar para um outro nível não temos ali temos ali os principais assuntos cobrados em diversos concursos então o seu investimento será único você vai fazer um investimento que com certeza vai servir para outros concursos você vai poder fazer vários concursos com um único investimento está interessado? olha aqui embaixo o link do nosso módulo completo beleza? e agora vamos a nossa mensagem está aqui a nossa mensagem a única pessoa no seu caminho é você mesmo cara gostei muito dessa mensagem a única pessoa no seu caminho é você mesmo problemas todo mundo tem é inevitável então se você já entrou nessa aula derrotado com certeza você não chegou nem ao final cara pensamento positivo começando a aulinha deixa rolar deixa rolar o pagode porque vai chegar o momento da hora que a gente vai virar o jogo como eu falei matemática é repetição é repetição pode ver eu apliquei a mesma fórmula em todas as questões a mesma fórmula a mesma ideia tem que memorizar lá a tabela do cosseno e memorizar a fórmula e vim remando aqui vim brincando com vocês então com certeza o cara que já entrou aqui derrotado com pensamento negativo ele nem chegou até o final então se você chegou até o final dessa aula comemore parabéns e lembre-se a única pessoa no seu caminho é você mesmo você tem que ser melhor que ontem não se preocupe com as outras pessoas se preocupe com você então a primeira coisa que você vai fazer agora quando acabar esse aulão você vai tomar uma aguinha vai voltar e vai revisar a aula simples assim você vai revisar a aula e você com certeza vai ver que lei dos cossenos não é esse bicho aí de sete cabeças que você pensava legal? qualquer parada eu estou lá no meu instagram e a gente pode trocar uma ideia porque conversando a gente se entende legal? fiquem ligados aí na nossa programação amanhã faremos dois aulões um pro TJ Santa Catarina e outro pro TJ São Paulo beleza? um vai ser ao vivo a gente ainda está vendo então fiquem tentos aí as nossas redes sociais que a gente vai divulgar para a galera e terça-feira é o grande dia né? é o dia de novo aí um outro dia da matemática para concursos faremos um medalhão e você como sempre é nosso convidado matemática é o que pessoal? para passar forte abraço